E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Pronto para o Jogo, aqui quem fala é o Alexandre Lepescué. No vídeo de hoje eu trago para vocês boas notícias sobre Monster Hunter World, essa franquia que vai se tornar um jogo fixo aqui do canal. Vocês verão bastante dicas aqui para frente, vídeos de dicas, vídeos de gameplay, vídeos de live. Eu quero fazer essa franquia fixa aqui no canal, então é importante trazer para vocês novidades e boas notícias aí sobre o jogo, beleza? Espero que curtam, quem puder dá aquela voadora de dois pés no like, que ajuda demais o canal. Basicamente a boa notícia que a Capcom anunciou nesse final de semana é que Monster Hunter World se tornou um dos títulos mais importantes já produzidos pela franquia, por ter batido mais um recorde. Monster Hunter World agora é o título que mais vendeu de todos os jogos já lançados pela Capcom. Quem me acompanha nas redes sociais, inclusive, com pouco mais de 30 horas de jogo, eu já afirmava nas minhas redes sociais, né, que eu considerava esse um dos melhores jogos já produzidos pela Capcom, né, ou pelo menos nos últimos anos aí, um dos melhores jogos que ela já fez. E aí estão aí os números para provar isso, né, galera? Agora, Monster Hunter World bateu o recorde e o título anterior que detinha o recorde de jogo mais vendido pela empresa era o Resident Evil 5 com 7.3 milhões de unidades vendidas. Monster Hunter World bateu essa marca com pouco mais de 7.5 milhões de unidades já vendidas e mais de 7 milhões de jogadores ativos aí jogando o novo jogo da franquia, né. Monster Hunter World é o primeiro título da franquia que teve o lançamento global. Ele teve uma campanha de marketing muito forte para tentar quebrar essa barreira, né, de cultura, essa barreira linguística desse jogo que é meio que de nicho. Ele é muito focado, é muito forte no Japão. E a Capcom adaptou o Monster Hunter para ele ter maior força agora no Ocidente. Realmente o jogo está muito agradável, inclusive para as pessoas que nunca jogaram a franquia e agora tem a oportunidade de aprender aí jogando aqui no Ocidente, né. Você, inclusive, tem legendas em português, eles traduziram os itens, traduziram tudo, tem um monte de tutorial, capricharam mesmo e estão aí as vendas como prova, né. Eles conseguiram alcançar um público novo. Muita gente já teve interesse nessa franquia, mas sempre foi um jogo que nunca explicou muita coisa. E também ele estava um pouco mais restringido aí aos consoles portáteis, que é um público também que é mais restrito, né, se comparado aos consoles de mesa. Então, agora, ele tem um público um pouco mais abrangente, chegando aí ao PS4, Xbox One e futuramente aí, provavelmente no segundo semestre, ele deve chegar também para PC. Então, muita gente agora teve interesse de testar o jogo com essa nova entrada, com os novos trailers que a Capcom produziu aí e também o fato de estar legendado atraiu muitos novos jogadores, né. As análises do jogo após o seu lançamento no Metacritic foram ótimas. Isso aí também deu uma visibilidade muito boa para o jogo, atraindo mais jogadores. Ou seja, a Capcom fez tudo certinho, fez uma campanha de marketing legal, promoveu a Eloy do Horizon Zero Dawn, por exemplo, no Monster Hunter. As análises foram positivas, o jogo foi legendado, ele tem vários tutoriais. Está tudo, tudo muito bem feito. Também ele teve algumas coisas de gameplay modificadas para facilitar de certa forma e facilitou de forma positiva, não deixando o jogo fácil. Ele continua desafiador, mas ao mesmo tempo agradável para as novas pessoas também que estão chegando à série, né. Então, foram uma série de acertos aí que a Capcom fez e ela está aí colhendo os bons frutos com mais de 7.5 milhões de unidades vendidas, né. Eu fico muito feliz com essa notícia por amar essa franquia e também por ver que a Capcom está conseguindo retomar o seu caminho, né. Querendo ou não, Resident Evil 7 foi um título aí peculiar, que teve gente que gostou, que não gostou, mas ainda assim foi um título que vendeu bem, né. E também agora temos Monster Hunter World, então com isso a Capcom vai conseguindo retomar o seu caminho aí na indústria dos games e com isso a gente cria a expectativa de sempre ter bons jogos da empresa. Ela é dona de grandes IPs e ter a Capcom saudável no mercado, conseguindo vender bem seus jogos, é certeza de no futuro a gente receber melhores jogos ainda da empresa, né. Então eu fiquei bem contente com essa notícia, quis compartilhar aí com vocês. E agora é torcer para que essa franquia Monster Hunter vá ainda mais longe, consiga aí bater, sei lá, a casa dos 10 milhões, 15 milhões. Está só no início, ela conseguiu esses 7.5 milhões aí em dois meses. O jogo foi lançado em janeiro, numa janela muito importante, inclusive, que teve poucos lançamentos e isso ajudou ainda mais a alavancar suas vendas, né. Então, está muito cedo ainda e eu acho que Monster Hunter pode chegar ainda mais longe. E se você ainda não jogou, tem a oportunidade de conhecer essa franquia. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E fiquem ligados aqui no canal Pronto Pro Jogo para mais novidades de Monster Hunter, gameplay e também dicas, beleza? Essa franquia vocês vão ver bastante aqui no canal de agora para frente, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se você está jogando, o que está achando do jogo, as mudanças que a Capcom fez agradaram vocês. Se você nunca jogou o jogo, comente aí o motivo de não ter jogado e também se você tem expectativa de comprá-lo, de testar esse jogo, se os gameplays que você viu te chamaram a atenção, beleza? Gostaria de saber a opinião de vocês sobre Monster Hunter World. No mais, não esquece de deixar aquele like aí que fortalece demais o canal. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! 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 Um forte abraço, valeu e fui!